oi gente da vida loures e esse é o meu o seu o nosso canal mais espíritos de hoje estou com ele e ricardo será que vai ganhar é sem quem será com muita fome eu tô desacreditado de mim eu confesso que hoje eu não tô assim como comigo entendeu dei mole a última vez que eu comi foi no último vídeo chegou falando eu tô com muita fome mas isso aí pode ser ruim aí chega já enche verdade mas o vinho é um competidor difícil é bom ele é bom ele é um bom bom você tá com fome grega então já mais ou menos eu tô igual sempre tô gente eu estou péssima porque eu cheguei com tanta fome na minha casa 4 da tarde como um miojo e são seis horas agora passou-se menos de duas horas e eu achei que a gente dividiu o miojo vamos começar vamos começar a falar 24 5 6 1 2 3 4 5 o negócio também que o vinho pode ser é porque tipo se ele tinha uma coisa uma cor ruim pode ser que ele perca é às vezes é a cor ruim é o trem ruim né colorido colorido se deu bem se deu bem colorido se deu bem amigo pode ser qualquer coisa pode ser qualquer coisa pode ser uma pizza moda é colorida é mas aí tipo assim um arco-íris vai meu é e já peguei branco branco é muito bom é isso aí né eu fiz lá vamos lá vamos lá vamos lá vermelho rosa triste se for olhar se for olhar eu sou todos né eu sou um pouco indicado você é um pouquinho então eu posso comer de todo mundo faça suas torcidas você é ti ricardo ti camila tiviri ou tiglenda pode vir primeira rodada segundo informações a produção falou do colorido pode vir colorido mas também pode vir só uma cor específica no arco-íris então mande eu acho que a melhor realmente vai ter várias coisas depois não um pouquinho que a gente isso é muito bom cara velho picolé de morango todo mundo foi bem aqui em produção produção monte de coisa produção porque esse cara é muito bom vou comer rapidas nossa eu amo muito bom você deveria ser mais rápido que ela não eu tô pensando na vida não é só que como eu tenho fraqueza no dente nossa é horrível gelado eu tô aqui curtindo a vida meu filho eu tô aqui assim ó eu posso ajudar porque eu sou o colorido eu posso comer de todos o momento de poder de um pico leio dez anos depois acabando calma aí eu não consigo dar mordida meu dente já treme tem que comer o palito também né que é isso que sempre o colorido vai doce em um monte de doce e é muito mas como que eu tô também ligando e arco-íris de bala a maçãzinha e rosa um pouquinho doce e outra coisa eu não sou tão fã da caixa da maçã não o que você tem que comer eu não vou acertar vou aguentar vou aguentar não vou aguentar não vou aguentar não vou aguentar não acabei com até os ouvidos vamos dizer que sim mas o meu doce na amiga eu não vou aguentar já tá começando eu sei que tá no começo a fome já não existe mais a segunda 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 então vem terceira rodada agora sim galera acabei na moral a aqui já vai ter uma semente ó tá bom acabou acabou agora sim terceira rodada branco boa é mistura de tudo nossa mistura de tudo todas as bebidas que estão aqui um pouquinho da minha menos a do rica e a minha tá com o orgulho de morão aí não vai misturar com isso entendeu que eu quero falar que é menos a dele devia ter então curado gostou com gosto de colorido de misturar aqui olha olha eu gosto de fazer aqui ó aqui que tem que ficar uma bebida iluminada nossa não podia ter misturado na dele é a colorida aí eu acho que isso aí veio continuar é o que sabe o que se mistura nada ele ia ficar nojento aí ia ficar bom é verdade ia ficar bom para ele comer bom para gente o meu é vetorente nossa que delícia de confessa uma coisa todo mundo acha que líquido é fácil o líquido é muito difícil é muito difícil é muito difícil e outra coisa tá cheio então vai se vai voltar é tudo acabei quem vai ser empurrando vocês acabaram de comer que não tem nada a ver com o que vocês estão comendo agora eu sei que não é mais o cheio mesmo você tá cheio e uma coisa que eu não consigo também é comer e tomar rápido quando eu faço tomar me esforço para uma rápida parece que volta de uma vez tomar rápido eu até consigo mas é porque a comida tá lá no estômago seu calma vem quarta rodada quarta rodada eu já tô tudo doido quando comigo demais quando você come doido demais o que é isso bula ouro branco é bom que que é que só que tá muito estranho colorido é tudo o que é isso aqui verdura de legumes só três colheres legais com o caldinho né três colheres legais com o que que é legal para a gente ficar legal é até virar assim até pegar no prato assim gente eu eu amo meu primo e eu amo vocês também prima amigo todo se ama a gente tem mesmo tá tá é aquela aquele salaminho nós maravilhoso a produção tá lindo agora do ricardo rosa é fígado de boi desistiu agora que que é carne crua desistiu agora certeza não quero nem descobrir o que é não quero nem descobrir o que é é aquele trem de goiaba é uma colher nem mostrou legal 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 é o meu queijo mussarela isso não sabe é bom é gostoso segundo o nome é saudável e o do vinho segunda colher aqui ó é é muito ruim a ervilha pesada isso aí descobriu o que é sequer aquele doce de goiaba tipo assim tá ok ah é doce de goiaba na carne misericórdia é só é feio mas dói muito é bom não parece um fígado então estrangeira última colher essa primeira colher a última boa 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 eu ia ser grandita queijo é muito difícil é pesado né mas é apenas não ser ruim é muito difícil com mente você mastiga muito para poder engolir um pouco ainda bem que eu guardei um pouquinho de bala fina que é atrás do tempo é grande eu acho que o que sabe o que me deixa desmotivado é a pessoa aqui do lado esfomeado tá desesperado ele quer mais eu tô vendo que a situação tá ficando mais difícil entendeu eu não sei o que eu faço adiar o fim é adiar o fim essa é a palavra perfeita para o momento não deixa para fazer daqui a pouco você pode fazer agora acabei a hora do senhor já foi ruta que sim tem produção quinta e é isso mesmo a gente é fudim colorido a aquele negócio que vai no índice cristalizados e panetone eu odeio é tudo é vermelha é isso goiabada e rosa rosa é tudo horrível é deixa eu entender então o que que é aqui quantas colheres é uma e não vire duas que isso aqui Deus amiga desiste a mais doce mas segunda colher a gente a de alfim a de alfim a de alfim a de alfim a bem estar com vocês mas na moral gente não é porque tem que tirar isso aqui ó tem um cheiro de uma plástica de cansado é que não tem é é cheio de cansaço luz a agilóis aqui não é são vocês péssimo 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 goiabada é bom mas é mole não é mole sim é isso rapadura é rapadura é doce mas não é mole não é isso é isso é isso vai te rolar de doce mas não é mole não é bom é bom mas não é mole não é bom mas não é mole não ai gente isso aqui é muito doce cara nosso pai de céu uma coisa fosse um pedaço ela sim velho é muito doce é 270 gramas de doce é muito doce você se sentiu grega palmas para a grega chegando aqui essas coisas muito doces não dá para saber se você come o pouco você como tudo uma colherada você come tudo você não aguenta engolir se eu colocar volta na hora eu vou vir e assim vai voltar para o jogo não vou voltar para o jogo não mas eu quero saber que eu também fiquei curioso também olha aqui ó gente não dá não dá não dá não dá não dá a textura estranhando é velho parece argila mesmo aqui é que é durão velho será que alguém come isso ó a cabeça quer provar não quero ver aí vem sexta rodada a grega já está ali só observando pra quem a sua torcida acredita a gente fez falar vocês são ótimos competidores muito obrigada vem vermelho vermelho mas eu não gosto de fazer da sacanagem se fosse assim a suquinha afetava a diferença né tem que comer toda a bala fina nossa 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 o dia pesado encarou de carro já zeta bem o segredo é fazer que quente tem que ver porque para o homem colocar no ouvido que melhora não 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 é um pouco defavo não sempre deixo claro que a minha preferida assim açúcar criação gosta gosta de falar isso você tem que falar o contrário que eles vão te dar que você gosta a minha vida é a gente gosta com açúcar próxima vez leva com açúcar a estratégia do ricardo foi boca dele é uma vez é só uma vez a técnica do ricardo que foi essa minha amiga tem tudo assim vai na água no meio a sua boca tá chovendo na boca não tá comendo um sanduíche ali ainda falta muito meu deus e se morde 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 parece que não acaba a cara vem é difícil né o agido ele vai dar um repuxo nas costas agora eu acho que falta um pouquinho ainda né eu achei que tá aqui meu filho agora vai até o final eu vou demorar duas horas mas eu vou acabar você consegue falta pouco falta pouco esse é x agora não tem mais saliva sabe é dá a boca fica é como card você queria me destruir a produção é isso né a produção veio no objetivo de tirar a gente eu não como tomate é porque eu sou chato é porque é bom então é porque eu não consigo cara eu não consigo de verdade esse trem eu não consigo esse molho aqui de dentro da agonia de catarrinha tipo lesma palmas para mim deus ainda final vini ricardo faça suas apostas o que eu acho que agora foi o contrário antes eu tinha sido azeda e a dele doce agora a sua é doce e a dele azeda mas ela não acerta também mas tem azeda pouco não tá agora não dá para mastigar é só vai vermelhar mas vai abrir já todas você já vai ó a tática do ricardo foi tirar todos os papéis já nossa só quero um copo d'água aí eu posso pra no que quer desistir desiste eu estou obrigando ninguém qualquer momento não tô tranquilo in Godkobo acabam acabaram eita óалистolo oh acabou opou próximo rodada pros RE Bill estão demais mas tão baseada estão integrando até na cara vamos ver quem vai ganhar essa pesada mas pode ser que seja gostoso ai pesado ai deixa eu entender o que é isso aqui calma antes de comer também a gente vai perguntar as colheres aves o que é isso produção frango com legumes isso aqui que tu te que tu te que isso é uma espécie de salame vai desistir como que eu como duas colheres duas colheres do meu também duas colheres o que tu te já comeu muito já comeu não tô chegando a bala ainda duas colheres nós aqui vai pelas duas assim vai vai dois andares como é a dúzia uma é a mesma coisa que você comeu antes né o dia filha só com frango mas é ruim também é que eu comei lá tá ele acabou de comer um outro em doce está misturando tudo aqui na boca tá bom é porque é é pesado mesmo mas é que sei lá com ele lá para um gosto muito natado mas passada de mais uma rodada parabéns próxima rodada eu vou ter que tomar tudo ele vai ter que comer tudo né isso é isso aí tem quatro a três não tem quatro confesso que depois do da bala sala em mim é que tu te sei lá e iogurte não esse suquinho aqui tá tenso a barriga o garganta e a boca da mistura agora mas marshmallow é pesado é muito pesado é muito pesado é gostoso mas tá o do pacote não do mesmo que namoro está bom pra uma bonita arrumada local de sorvete de manjericão de pão de queijo esse sorvete que eu esqueci de saber eu vou pegar e sorvete de fruta esse é graviosa esse aí é de pitaia pitaia, só é sem gosto isso aí e pitaia é bom? é sem gosto não, não é sem gosto sem gosto estranho pode ser minha boca a mistura de salami de tudo, meu amigo tá maquiado nossos garotos pode ser que seja a última rodada dessa rodada aqui não esquece de deixar o like se você não deixou se inscrever no canal estamos rumo a 10 milhões e ativa o sininho de notificação porque temos dois vídeos por dia e se você perder algum, faça maratona Camila Loures vai aguentar, vai ter desistente o que vai acontecer nesse rolê? também acho que a melhor coisa que você vai se fazer, Vini, é misturar porque aí você não concentra um gosto só fica ruim o tempo todo a frase de adiar o fim foi perfeito da gente olha isso aqui homogêneo ele misturou ele misturou pra amenizar, piorou pode pegar mais? eu acho que o gosto pelo cheiro, o gosto que tá mais prevalecendo eu acho que é do manjericão, não? manjericão? não vou te cheirar se não, sabe o que é ruim o gosto deve prevalecer o ponte que o gosto deve prevalecer que é o gosto mais forte que tem você tem que estar muito querendo ganhar mesmo uma coisa que não vale nada isso aqui é só pela honra eu amo você pegaram um grande? não, não, não é o meu prêmio do canal eu vou, a bolha e a filha toda aqui eu vou beber de uma vez boa, boa, Ricardinho vou fazer isso também vou fazer também e volta tudo de uma vez e a volta na hora e acabou? você também, né? então acabou não, mas... eu acho que o sorvete tá mais gelado do que aquela vez não tá gelado eu acho que tava no frio mas acho que estranho seria se tivesse quente, né? acabou! próxima rodada! a opção tá tão desacreditada doceps é que é nossa que nem tá dentro de uma vez tá produzindo lá ela não deve tá produzindo aí quando fala a próxima ela fala ah, peraí aí ela tá criando ainda o que que é entendeu? eu vou pensar no negócio colorida o que é isso? é, amigo eu acho que colorida várias geleias eu acho que colorida era pior várias geleias colorido foi pior do que a gente no início acha que a colorida era bom eu pego um pouco de cada geleia de goiaba e o seu várias geleias inclusive aquela verde que você desistiu a de menta é, a de menta temos geleia de pêssego geleia de goiaba geleia de damasco que delícia Ricardo, eu acho que o gostinho da Vitória pode estar com você não, não vou cantar a Vitória não cante a Vitória não vou cantar a Vitória geleia, menta com hortelão menta vermelha e o seu? a minha é gostosa a minha é de goiaba de goiaba é tipo a goiabada que eu comi, eu acho só que a minha é doce a sua é geleia é, só que muito doce também fez a melhor coisa desistir adiar o fim não adiamos o fim não adiamos porque isso aqui como é que faço? como é que compete com o negócio desse aqui? a pessoa está curando o cara está tomando coragem para enrolar tudo de uma vez o que é isso, Jô? oi acabou amigo, é contigo não, está pastoso no final do vídeo como é que nós vamos a grita da boa ponta o Ricardo e a outra ponta eu aqui ai não, né? ai não, né? ai não, né? não, né? Produção acabou de falar que não terá empate dessa vez Vocês não vão zerar ela Eles falaram A gente vai colocar coisas de novo Mas a gente não vai ser ganho por vocês Ó, vamos lá, em até 30 segundos Já teve com o Lu uma vez E ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Conseguiu, Guerreiro, conseguiu Agora eu tô indo te falar uma coisa Torça pra próxima rodada não ser uma coisa ruim Senão eu só adiou o fim Próxima rodada, profissão Próxima rodada do Lini Ah, bala Que isso, até tacou no meu cara Quando as balas, tudo? É, tudo E a borracha também toda É, isso aqui é Então taca E a do Ricardo é assim Isso tudo? Aham Isso, produção, tá de sacanagem Eu não tô aguentando mais nada, velho Mas eu vou Nossa Que competitividade que é essa que tá rolando nesse canal Que competitividade que é essa? Se a Fernanda tivesse aqui, filh, nós íamos ficar aqui até amanhã A Fernanda tá ali atrás, ali ó Doida pra voltar Quatro Tô até comendo, tô comendo tudo Ricardo, na sua última mordida Acabei de desistir Mentira 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 Eu não vou falar pra você continuar Porque você pode passar mal com isso Não, não é pra você continuar Para com isso Mas era pra você ter desistido na... Ai Não quero que você continue Não, eu ia falar Era você ter desistido na próxima E fechar Vai, deu ruim Ó, parabéns pra ele Nossa Só um palmo de galé Que já não faz um olhar só Chegou até aqui Não, do sorvete, né? Do sorvete E parabéns para o campeão Ricardo Você voltou A sua origem Você era tão bom Você começou a ficar ruim Eu tava lesionado Agora voltei Uh, Fernanda Eu ouvi Eu ouvi uma aposta aqui Você versus ele Vai em busca do cinturão Vai em busca do cinturão Família Vili, vai beber uma água Vai comer uma coisa salgada Vai deitar Vai dormir Vai descansar Parabéns Parabéns, Gledita Parabéns pra mim Passou muito pra caramba Mas parabéns Parabéns, moça Deixa o like Se você não deixou Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Um beijo Ricardo, sabe o que você ganhou com isso? Nada Tchau